Música Quando nasce e morre Quando o que vem se fala Quando o seu meu sonho Quando descanse e fale Quando temos controle O tempo é cheiro Quando a estrada da vida Se for os passageiros Mas que Deus pode Cada esteja mais no céu Quando as lembranças ficam Não tem como voltar Aquele momento Aquele lugar Aquele sorriso Jamais verá de novo Onde chegar Olha por mim Por meu amor Não vai ter fim Tudo que passou Do meu lado Espera pra ser E marcado Onde chegar Olha por mim Por meu amor Não vai ter fim Tudo que vem Tem que ir É a lei da vida Não é feito por mim Onde chegar Onde chegar Olha por mim O meu amor Não vai ter fim Tudo que passou Do meu lado Estar pra ser E marcado Deus dá uma Solu pra gente E morre sem razão Não vai ter fim Onde ficar Não vai ter fim 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 Não vai ter fim